Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu estou em mais um episódio aqui do Drama City, da série nova, e ainda no dia que eu estou gravando, vai sair dois episódios da nossa série, e já estamos, acho que no quinto ou sexto episódio, e aqui tem um negócio aqui de teste que o Drama City leu pra gente, umas ofertas, também guardas do labirinto, a coleção nova do TNR, a loja que a gente não usa ainda, ah, essa pedra que a gente tinha colocado no último episódio pra fazer, ah, também aqui, cera escolhido, olha, tá, tudo bem, senão a comida não é tão importante, não é? Um dois mil de ouro, não é verdade, então tem que ser vindo do labirinto, vamos chocar esse dragão, aqui, agora é o dragão, 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 é Tchau, tchau. Agora vamos ver o que a gente fez. Oi, meu amigo, eu tenho duas contas, essa aqui e a outra que não é do campeão. É que eu vou fazer a conta, e fica legal, eu sinto que eu estou mais avançado, eu sou um level 5, eu acho que é o level 5, eu acho que é o level 7. Ah, esse é a alimentação, eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Eu sou muito bom, eu sou muito bom. Ah, batemos. Tá, agora a gente só tem mais uma jogada, e mais uma jogada, e quais são os campeões do primeiro, né? Eu sou muito bom. Porque eu sou muito bem, já tenho o level 8, eu sou muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 de novo os dois os dois os dois e aí e aí e aí e aí e aí vocês Eu já fiz 10 horas para o jogo Ah, de novo? Meu Deus, é muito bom Tá, agora A nossa rede foi jogada E o vídeo terminado Eu vou gastar todas as moedas E o dia sem entrar aqui no evento E o meu jogo E aí eu vou perguntar Eu preciso colocar as coisas aqui Olha, vai ver o que foi lá no meu O jogo já está bem sem meu E o que a gente poderia ter gastado com muita coisa esses jogos Tito, a gente poderia ter gastado com Ah, o Dregão Dregão, meu Deus A gente vai ter que gastar Mas sem Eu não sei se vai ter perdido No próximo vídeo Eu acho que eu acho que a gente vai Eu vou Vou vir aqui Porque eu acho que vai Parece que eu sei que tem 5 aqui Aqui já começou a ficar mais caro Aqui já começou a ficar mais caro Aqui já começou a ficar mais caro Tá Aqui dá pra ver já aqui Aqui tem mais 1 Você abre aqui 300 Aqui acho que 350 320 Aqui eu preciso 400 Aqui vai 350 Aqui o que menos é 350 650 eu acho Aqui já começou a ficar mais caro E aqui que já é do final Eu acho que Espera ai Aqui Eu acho que aqui o último é 700 700 Eu vou mudar na última Com outro Com outro Ok Tá A gente não tem nem muita dólar Vou mudar na última Eu vou mudar Tudo que a gente pode Tá Aqui Vamos abrir ao mundo Aqui A gente pode A gente pode A gente pode Basta só para esse movimento A gente pode Não tem sorte A gente pode Foi esse o vídeo Espero que você gostou Eu gravei A parte 1 A parte 2 E vamos terminar o vídeo Tentendo isso daqui Que não é importante Meu Deus, eu fiquei com um milhão de mentir